Grãos, se estão perto. Erra e fogo divino. Eu vejo vocês. Jack, cuidado! Machucou ele? Me deve explicações. Certo! Volte para debaixo da sua pedra, Reptile. Que bonita. Que bonita. Deixe para depois. Que bonita. Que bonita. Que bonita. Que bonita. Que bonita. Então, vamos primeiro. Eu cuido do Irmak. Você é a cria de Jackson Briggs E com muito orgulho Eu sei o que fizeram com ele Nós tiramos os braços do seu pai Lutaremos com todos vocês Vem com tudo ou nem tem Essa foi pra você, pai Aperta, aperta Aperta, Thor Seus olhos brilham tanto Vou arrancar eles Trabalha, fraude Chega de truques Só um bom e velho espancamento Tá se divertindo Dois por um Aceito Sabemos que Devorah está aqui Onde está o amuleto? Kotal Kahn, a situação mudou Nem pense em mentir para mim Contou pra ele? Ainda não Ele precisa saber que... Ocupado Vou matar vocês dois Shinnok está livre Ele está no templo do céu de Raiden Já infectou a força vital do plano terreno Os céus fervem O plano terreno está perdido Não se trabalharmos juntos Eu vou acalmar, Shinnok Levar suas cabeças pra ele Ganhar tempo para reforçar as defesas da Exotel Precisa nos ajudar, Kotal Kahn É tarde demais para o plano terreno Shinnok é agora seu mestre Levar suas cabeças Petral Kahn Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sei vocês, mas estou armando isso. Você gosta de coisas estranhas. Escravos. Vocês morrerão hoje. Deton! Vocês lutaram juntos contra dificuldades enormes. Guerreiros menores não teriam se saído tão bem. Obrigada, Grão Mestre. Eu ficarei aqui para expulsar Botalkan para Exoterra. Avancem até o Templo do Céu. O destino do plano terreno está em suas mãos. O Lorde Shinnok está quase terminando. Logo, a corrupção do Jensei será irreversível. Então, a invasão pode prosseguir. Raiden e seus aliados não poderão oferecer resistência. Quando o mundo cair, nosso caminho para a vitória estará aberto. Avise ao Lorde Shinnok que o Oni e o Orok estão prontos. Ao comando dele, iremos lançá-los no plano terreno. Encontrou o portal do Raiden para os céus? Sim, mas suas defesas o protegem. Não podemos passar. Isso é inaceitável. Depois que o plano terreno for destruído, devemos concluir a vingança do Lorde Shinnok. Invadir os céus e destruir os deuses ancestrais. Venham. Ele há contra os céus? Se Shinnok pode derrotar os deuses ancestrais? Tem do universo. Entendi. Kung Lao. Velocinho, desse jeito. Seremos todos escravos do submundo se não conseguirmos fazer isso. Vamos. Mas tem todos eles no mercado. E a sua própria vida. Se a sua própria vida. Estamos unidas na morte. Você se juntará. E eu vou te dar uma direção adequada. E aí Tchau. Obrigado. 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 Eu posso lutar. Jack. Não é nada. Como eu não consigo. Vocês podem ir. Jack e eu vamos cuidar deles. Pode esquecer. Droga. Tomem muito cuidado. Vejo vocês do outro lado. Eles comem a sua carne. E se enterram bem fundo. Dentro de você eles vão crescer. Roer suas ventanhas. Pelos deuses. Pai! Vem lá! Vem lá! Vem lá. Vem lá. Vem lá! Primeiro pai, depois a filha. Será que o gosto deles é o mesmo? Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Você é um inseto? Eu sou o parabrisa. Eu estou velha demais para ser pequenina. Não. Pegue o Shinnok. Mas? Eu te amo. Pai? Então, você é a cria de Johnny Cage. É justo que eu extermine toda a linhagem dele. Se quiser pegá-la, vai ter que passar por mim. Assim é melhor. Veja, senhorita Cage, como eu arranco a carne do seu pai. Este é o destino dos que me desafiam. Uma morte horrível e dolorosa. Minha nossa, é de família mesmo. O poder do seu pai não vai salvar você. Não há a mínima chance de sobreviver. Não há a mínima chance de sobreviver. Não há a mínima chance de sobreviver. Seis. Vamos lá. 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 Vamos lá.